Liga da Justiça Justiça, Liga Superman Superman Pernas articuladas Braços Maravilha Braços articulados Cabeça A super capa Belíssimo, belíssimo E o símbolo O peito Que maravilha Olha só Que beleza Lanterna Lanterna verde Braços articulados Beleza De flecha Muito bom Cabeça articulada Belíssimo E por último O Batman Cavaleiro das Trevas Maravilhoso Muito bonito Belíssimo A Liga da Justiça Superman Antena verde Flash Batman Tom Clar Во Val A Liga da Justiça E o O O A Liga da Justiça Recha O A CIDADE NO BRASIL